Sejam muito bem-vindas, bem-vindas a mais uma live. Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira, mais uma semana cheia de autores nacionais, cheia de profissionais da saúde mental, abrindo aí essa segunda-feira com muito bate-papo, com muita literatura. Para quem ainda não sabe, o podcast agora, além de receber nossos autores amados, também tem espaço para profissionais da saúde mental. Então, temos recebido aqui muitos profissionais, falado sobre temas muito importantes que são voltados para a saúde mental, depressão, ansiedade, toques, transtornos, luto, enfim, um novo leque se abre aqui no podcast. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. do livro não me livro. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Hoje, nós estaremos aí até umas 10, 10 e meia da noite intercalando entre autores e profissionais da saúde mental, tá? Então, não percam! Bom, para a gente abrir essa segunda ensolarada no Rio de Janeiro, né? Que é o Real de Janeiro que a gente fala, que na sombra está 52 graus. A conta de luz vai vir uma beleza, porque está todo mundo no ar-condicionado. Daqui a pouco falta luz. a gente vai receber o psicanalista Márcio Alexandre. Ele é psicanalista e analista comportamental. Ele atua na área terapêutica voltada para conflitos emocionais. Ele dentro aí da sua atividade, ele ajuda as pessoas a entenderem os seus próprios conflitos e dores através da fala. Então, a gente vai conhecer um pouco mais o trabalho desse profissional. Conhecer mais o Márcio, que também é muito importante e como ele tem esse papel fundamental na ajuda de pessoas, né? Que procuram por ajuda emocional. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se ele entrou? Ainda não. Vou mandar mensagem aqui para ele. Ele já está aqui, aposta. Me avisa. Pronto, estou avisando. Calma. Eu não sei se é a primeira entrevista, se não é. Ele está entrando aí, a gente já bate um papo com ele. Quem tiver perguntas, separem as perguntinhas que ao decorrer da entrevista, a gente pode tentar fazer, né? Questionar o nosso profissional, enfim. Esperando só o Márcio entrar para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Às vezes fica perdido mesmo, é assim, gente. Ah, ele entrou aí, ó. Márcio, querido. Olá. Olá. Tudo bem? Ah, agora estou vendo alguém. Boa tarde. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Prazer. É tudo meu em te conhecer, viu? Que maravilha ter você no meu projeto, logo no início da semana. Poder aí conhecer o seu trabalho, conhecer você, ouvir um pouco você. Então, eu te agradeço imensamente pelo tempo, pela disponibilidade de você estar aqui fazendo essa troca. Muitíssimo obrigada, tá? Ótimo. Obrigado você pelo convite, viu? Por estar participando aí desse projeto. E é um projeto que acrescenta muito a todas as pessoas que escutam, que participam. Muito obrigado. Ah, que graça. Tua primeira entrevista, assim, pelo Instagram? Primeira vez. Que maravilha. Você é de qual lugar no Brasil? Eu sou de registro em São Paulo. Fica no interior de São Paulo. Ah, São Paulo, registro. É um bairro, né? Uma cidade? É uma cidade. Fica sentido Curitiba, né? É conhecido como Vale do Ribeira. É uma cidade maior de todo o nosso vale. Ela é a maior que tem aqui. Maravilha. Não conhecia. Depois eu vou pesquisar. São Paulo é tão grande, né, Márcio? É isso. É muito grande, viu? E é um lugar muito quente onde eu moro também, viu? Aí, tá quente hoje? Muito quente. Aqui no Rio, na sombra, tá 52 graus. Nossa. Superou, então. Aqui tá 38, eu acho. Aqui na sombra, tá 52 graus. As praias estão lotadas. Ar-condicionado ligado direto. Porque está insuportável. Nem cozinhar o pessoal tá conseguindo. De tão calor que tá fazendo no Rio de Janeiro. Aí, o Estrelinha Baby falou. Registro, 60 mil habitantes. Olha! É, tá grande. Tem gente aí da sua terra. Que bom, legal. Sejam muito bem-vindos. Márcio, querido. Pra gente começar esse bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a sua área de atuação, a sua formação. Eu vi aqui que você é psicanalista e analista comportamental. E você atua aí dentro da área pra tentar ajudar as pessoas com seus conflitos, com dores emocionais. Fala um pouquinho da sua atividade pra gente. Tá ótimo. Eu moro em registro. Tenho 43 anos. Sou casado há 13 anos. Com a mesma mulher. Tenho duas minas lindas. Inclusive, essa Estrelinha Baby é minha esposa que tá mais fã. Ah, que legal! Estou da área da saúde já há 18 anos. Sou técnico de enfermagem. Trabalho em hospital. Na UTI, né? E na emergência. E daí, eu fui percebendo esses conflitos que existem com as pessoas. Quando elas estão internadas, quando elas estão doentes. Elas mostram, de fato, quem elas são, de verdade. Daí surgiu esse desejo de conhecer mais as pessoas. De entender mais. Fiz minha base e fiz minha faculdade em teologia. Eu sou cristão. E eu fui entrando por esses caminhos. Então, comecei a cuidar das pessoas fisicamente. Das suas doenças. Depois, conhecendo o lado espiritual. E aí, eu agreguei a cerca de... Estudando já tem cinco anos. A psicanálise em si. Mas atuando, de fato, são dois anos. Então, eu consegui fechar um tripé pessoal pra mim. Que é o corpo, a mente e o espírito das pessoas. Com isso, comecei a atuar, de fato, há dois anos. Lidando com os conflitos. E eu percebi que muitas pessoas estão sofrendo. Nós estamos vivendo uma geração de sofrimento, né? E aí, eu me interessei por isso. Fiz a análise... Eu me formei analista comportamental. Pra entender o porquê que algumas pessoas funcionam do jeito que elas funcionam. E eu cheguei a uma conclusão. Que o medo comanda, de fato, as nossas vidas. E isso acaba atrapalhando o mundo. Nossa, essa frase foi forte, né? O medo comanda... Eu adorei essa frase. Porque é justamente isso. A gente caminha com medo lado a lado. A gente tá sempre com medo de arriscar, de aventurar, de errar. De acertar. Porque quando a gente acerta, a gente fala... Ué, tem alguma coisa errada. Eu acertei alguma coisa? Porque a gente sempre tá com medo. É incrível isso que você falou. Agora, eu vi aqui que você voltado pra área da saúde mental, né? Você falou assim... Monique, a gente pode abordar um tema, já que a gente tá falando de dores emocionais. De conflitos emocionais. A gente pode abordar aí o porquê sofremos. E você justamente fez essa pergunta. O tema da nossa live é... Por que sofremos? Você, como psicanalista, como agente de saúde, lidando com isso diariamente... Existe uma resposta sólida, concreta? Algo que nos permita entender por que, de fato, sofremos? O sofrimento é algo que todos tentam dar uma resposta, todos tentam achar um porquê, né? Nós vamos pra religião, nós vamos pros filósofos, nós vamos pros pessoas do dia a dia. Nós queremos achar um porquê. O sofrimento, ele é um destino em nossas vidas. O sofrimento, ele já faz parte de nós como seres integrais, como ser humano. Quando nós nascemos, nós sofremos. O nosso pulmão, pra se expandir e pra sair todo esse líquido do corpo da criança, que é o líquido amniótico, ela precisa chorar. É um sofrimento, é uma dor muito grande. Esse é o primeiro passo. Então, você já nasce sofrendo. Depois, o crescer, esse desenvolver, ele gera sofrimento também. Quando a criança, ela começa a entender que existem os pares. Que ela olha pro seu pai, pra sua mãe. Ou pra que sejam duas mulheres, ou que sejam dois homens. Enfim, ela vai perceber que existe um pareamento. E ela vai desenvolvendo isso. Ela começa a interpretar no mundo dela tudo isso. E ela vai percebendo que ela vai estar sozinha. Isso é uma interpretação. Depois, conforme ela vai crescendo, existe algo que nós conhecemos no lado da saúde, que é a dor do crescimento. Que é uma dor que afeta algumas crianças de 3 a 10 anos. Que é a coxa dói, que é o fêmur. A tíbia dói, que é a canela. Algumas articulações. Por quê? Está crescendo. Eu experimentei essa dor. Eu me lembro, quando eu tinha 6 anos, eu chorava de dor. É um sofrimento. É um sofrimento angustiante. E você não consegue explicar. Depois, percebemos que a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai criando o próprio eu, que é o ego. E ela percebe que tem um funcionamento diferente ali. E ela achava até então que ela era uma continuação da sua mãe. Ela e a mãe são um. Só que em um dado momento, ela percebe que a mamãe tem que sair de perto. E ela fica chorando. E de repente, ela volta. E o pai é a mesma coisa. Ela desenvolve esse amor pela mãe. Ela escolhe um dos dois. Geralmente, a mãe. Então, a criança se apaixona pela mãe e um pelo pai. E rivaliza sempre com o outro. Então, ela se apaixona pela mãe. E rivaliza com o pai. Porque a mãe é minha. E conforme se tudo colheram bem, ela vai ser apresentada uma nova fase na vida dela, que é o quê? A dor da descoberta. E ela vai descobrir que ela e a mãe não são duas. Elas são dois. E isso gera um sofrimento para essa criança. Porque ela vai ter que lidar com a dor da frustração, de não ser a mesma pessoa. Ela vai lidar com essa separação. porque ela não sabe o que é isso. E é um processo que é muito delicado, porque é diferente. Ela vai entender. Peraí, eu sou diferente. Eu e minha mãe somos diferentes. E tem limites. Isso tudo lacrando, essa estrutura de complexo de castração. Então, é castrado. Então, isso gera um sofrimento. E é daí que começa tudo isso. Depois, ela vai crescendo um pouquinho mais. O deixar de ser filho é um sofrimento. Você deixar essa relação dos ideais com os seus pais é outro sofrimento. Então, tudo isso que eu acabei de falar para você é o que eu vivo constantemente na minha clínica. É o que eu lido com os meus analisados. É isso, basicamente. Por isso que nós sofremos tanto. Pois é. Você falou aí, né? Da infância. Que desde que a gente nasce, a gente passa por esse processo de sofrimento. A gente já, ao sair do útero, a gente já está sofrendo porque somos obrigados a chorar para mostrar que estamos vivos, porque a gente passa por um processo doloroso quando a gente sai da manutenção e a gente vai desenvolvendo. Enfim, são vários processos que a gente passa. E não adianta. O adulto que somos hoje é reflexo da criança que a gente foi um dia. Eu acredito muito nisso. Eu acho que hoje adultos que carregam seus traumas, seus conflitos internos, seus dilemas emocionais, muitos deles são resultado de uma infância conturbada, uma infância com excessos ou a falta. Porque, para mim, eu posso estar errada, você pode me corrigir, tá, o máximo. Mas eu acho que tudo que a gente é hoje, adulto, automaticamente vem da infância. A gente já traz isso de maneira interna e chega uma hora que explode, que a chave vira e isso tem que sair de algum jeito. A gente não vai levar essas dores emocionais para o resto da vida. Senão a gente enlouquece. Então, em alguma maneira, de forma consciente ou inconsciente, a gente precisa botar isso para fora. Como é que a psicanálise, por exemplo, aborda essas questões emocionais e a origem desse sofrimento que um adulto hoje carrega sem conseguir botar para fora? O que você pensa a respeito disso? Como é que dentro da tua área de atuação isso acontece e é abordado? Ele travou aí, né, gente? Ai, o Márcio travou aí. A estrelinha está falando aqui. Somos reflexo dos pais. Eu concordo com isso também. Ai, gente, o Márcio travou aí, ó. Ai, caiu. Poxa vida. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Márcio travou aí, ó. Márcio travou aí, ó. Márcio. 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 Ai, gente. Cadê ele? Márcio, querido, eu envio o convite aí pra você. Manda pra mim, Márcio. Márcio, querido, eu envio o convite. Márcio, sai da live, sai da live e entra de novo, por favor. O que é que tá dizendo? Você não pode participar. Márcio, querido, eu envio o convite. Márcio, querido. Márcio, querido, eu envio o convite. É assim mesmo. Bom, para a gente retomar aqui o que a gente estava conversando, você lembra da pergunta ou você quer que eu reformule ela? Eu lembrei, lembro sim. Como que funciona esse processo? Quando um analista chega para mim, um analisando ele chega para mim, ele apresenta algumas características porque ele já está sofrendo com tudo isso. O que é interessante? A pessoa, quando ela vem até a mim, ela está sofrendo, tem aquelas que elas não querem sair do sofrimento. Elas sentem algum prazer ou elas têm algum tipo de ganho com esse sofrimento. Mas como assim? Quem faz atividade física, por exemplo, em uma academia, ela sente a dor, mas ela tem um ganho. Quem faz um mestrado, quem faz um doutorado, sente esse desconforto, esse sofrimento, mas tem esse prazer, esse ganho. E, com isso, algumas pessoas que vêm aqui, elas querem o quê? Elas têm uma demanda, Só que, algumas vezes, elas não querem se livrar disso. Porque, através dessa dor, desse sofrimento, ela ganha atenção. Ela tem um ganho secundário. Se você tirar essa dor dessa pessoa, esse sofrimento, ela não sabe o que fazer. E aí, essa pessoa, geralmente, ela não continua na análise. Porque ela não aguenta lidar com essa diferença de quem ela é e quem, de fato, ela achava quem ela é. É muita coisa. Então, na análise, nós vamos conversando através do que ela vai simplesmente falar. O que ela precisa fazer? Ela precisa ter a coragem de chegar e sentar de frente de mim e expor o que está pensando sem ter uma lógica, sem ter um preconceito, sem querer defender a sua imagem. Ela vai simplesmente falar. Quando ela fala, eu consigo, através de uma escuta que nós temos, que é uma escuta diferenciada, nós vamos pegar o que o inconsciente dela está deixando escapar. Por exemplo, os medos, a ansiedade. Por que dessa ansiedade? Algumas pessoas, elas têm um vício de reclamar. Por que desse vício de reclamar? E é a atenção. Quando ela vai começando a falar, ela se ouve em primeiro lugar e ela vai lembrando da sua infância, de algumas coisas que ela passou, ela ouviu ou ouviu na sua infância, através dos seus pais ou dos seus cuidadores principais. E ela, sem perceber, ela acaba repetindo tudo isso. E ela se dá conta só nesse ambiente. Porque quando essa pessoa que está com algum tipo de sofrimento, ela vai conversar com outras pessoas, a demanda do ser humano é o quê? É reclamar. A nossa fala, eu te conheço, eu te conhecer, nós vamos começar a conversar, mas quando a gente vai se aprofundando, eu vou começar a apresentar minhas demandas, que é a minha falta e você também. Nós vamos começar a reclamar, que é o clamar, que é pedir por algo. E essa pessoa que chega até a clínica, às vezes, ela quer o quê? Ela quer a atenção, mas ela não quer mudar. E aí, quando você coloca ela para pensar, ela acha que é demais. E não é fácil você desconstruir um castelo que é de areia. Porque os pais colocaram isso. Então, você deixar de seguir as ideias dos seus pais, o ideal dos seus pais, o ideal dos seus pais, é muito difícil. E aí, a pessoa, nós, nós, os americanos, nós temos algo que nós colocamos em Deusamos os nossos pais, principalmente a mãe. É como se a mãe, ela fosse inerrante. E aí, quando você faz uma pergunta que coloca em xeque isso, você desmonta uma pessoa toda, uma história de uma pessoa, uma história devida. é um processo lento. Dói, às vezes dói. Mas ela começa a criar novas habilidades para lidar com essa dor. Porque o que a grande dificuldade, que é o grande sofrimento de hoje, é nós lidarmos com os diferentes. É você entender que você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Você é de uma região região do país e eu sou de outra região. Você falou, eu tenho uma sombra de 52 graus. Para mim, isso é insuportável, para você é insuportável. Eu não posso te criticar ou te julgar por isso. E aí, começa toda a origem desse sofrimento. As brigas, as divisões e o afastamento. Por esse motivo, as pessoas estão cada vez mais se isolando nos seus ambientes, porque elas não querem escutar, às vezes, uma verdade. Não é nem uma verdade, mas é algo que vai contrariar ela, que ela acredita que é uma verdade para ela. Pois é. Isso aí me deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Eu posso estar equivocada. E se eu tiver, você me corrija. Mas isso tudo que você falou pode estar ligado diretamente ou indiretamente, por exemplo, com conflitos intrapsíquicos? Ou não tem nada a ver? Sim, estão. Normalmente, em grande parte, sim. Tem... Por exemplo, a criança que ela cresce e vê os seus cuidadores. Ela tem uma fase em que ela observa e depois ela ouve. Ela acredita que ela é uma extensão da sua mãe, como eu falei no começo. E ela acha que a mãe é o mundo dela. Se essa família for uma família disfuncional, essa mãe vai achar que essa criança também é uma continuação dela. Só que essa criança vai crescer, ela vai ter as suas vontades e os seus desejos. Só que os desejos dessa criança elas estão ligadas diretamente à mãe, porque ela não consegue se ver longe da mãe. Por quê? Porque não fez aquele corte que é o natural da castração. Que é mostrar que, assim, tem diferença, você é diferente, que você vai ter frustração, sim, que você vai ter privação, sim. Você vai ter. Não é opção. Limite. Isso tudo é sempre um dos que coloca. Geralmente, o pai que faz essa função. Quando essa família é disfuncional, e hoje nós temos uma grande demanda em que a mãe ela é sobrecarregada emocionalmente, fisicamente, e ela está sozinha. E é muita coisa. E essa criança, ela começa a observar tudo isso, só que ela vai interpretando e guardando. que é o que nós chamamos de recalque. Então, ela não sabe o que fazer com tudo isso, é muita coisa. Ela guarda num cantinho. Esse cantinho dentro de nós é o que Freud chamou de inconsciente. E ela vai guardando, ela vai guardando. Quando ela chega na sua adolescência, no início da adolescência, ela começa a apresentar, porque esse recalque, você tenta colocar, esconder ele, só que uma hora ele vai aparecendo. ele vai sair, não tem como ficar lá dentro. É como pegar uma bola dentro de uma piscina e tentar afundar ela, não vai. Ela vai voltar com mais força. E aí, ela vai começar a repetir, repetir o que? Esses padrões que ela viu lá atrás do comportamento. E você pergunta, por que você faz isso? Não sei. E aí, você vai conversando e ela vai vendo, ah, eu acho que é por causa que minha mãe em determinado dia fez isso. E ela, aquela emoção foi demais, aquela diferença foi demais, causou um trauma. E esse trauma, ela não sabia o que fazer e colocou um cantinho. E aí, quando nós vamos desenvolvendo, vai aparecendo as nossas relações. quando você ama, Monique, algo muito interessante. Olha só, o amor e o ódio, eles são a faixa da mesma moeda. Eu gosto de pensar que você pega uma moeda, tem a cara e tem a coroa. Aquela divisão da moeda é a diferença. Então, nós nos apaixonamos pelo diferente. Por que as pessoas amam artistas, jogadores? Porque não conhecem. então você tem uma ignorância para aquela pessoa. Quando você conhece uma pessoa, você se apaixona por essa pessoa. Você não conhece. Depois que você começa a conhecer essa pessoa, você sai dessa ignorância, aí você começa a enxergar os defeitos. E aí você fala, não é legal, não é bem isso. E aí nessa fase, nessa construção da perfeição, você vai se lembrando daquela época, das memórias e em um determinado momento, algum gatilho vai aparecer. Alguma atitude, uma fala, um cheiro. E aí você fala, nossa, o que aconteceu? E você não sabe. E aí na análise, nós trabalhamos justamente isso. Então, como você bem colocou, basicamente é isso, a nossa infância toda. Em alguns casos, para você ter ideia, a maneira em que essa criança foi gerada pode interferir no comportamento dela adulto. Uma criança que foi gerada, por exemplo, em um ambiente em que a mãe estava com um rapaz, com um homem, teve que se separar e ela teve que fazer tudo sozinha. E quando ela pensava, a criança mexe na barriga e ela não e agora? Eu estou sem dinheiro, eu preciso trabalhar. E com essas construções dentro da mente dela, da psique dela, o útero dela muda, se transforma. Ele fica mais frio, ele fica mais duro e esse bebê que não tem nada a ver com isso, ele interpreta o meu mundo fica estranho quando eu mexo. Então, eu preciso ficar quieto. E ele fica quietinho. e passa as registrações e essa criança vem nascer e é uma criança que não gosta de contato. É uma criança que ela se isola no mundo dela, que não gosta de amigos, que ela não gosta nem de falar. Então, são coisas que nós nem percebemos e nós não somos obrigados a saber, mas que acontece de fato. Verdade. essa dinâmica com o feto já no útero, gente, é muito interessante. Se vocês puderem, tem várias pesquisas na internet sobre essa dinâmica da mulher e do feto durante a gestação, de como ele reage aos seus sentimentos, às suas expressões, porque ele está sentindo tudo, ele está absorvendo tudo. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você ingere, tudo que você faz de negativo e positivo, e isso vai refletir quando nascer. E aí, são outros processos que vão se encadear. Quem é aquele ser humano? No que ele vai se tornar? Como ele vai agir diante da vida? Então, a gente já tem aí como esse papel dos conflitos intrapsíquicos, eles podem aí agir diante desse sofrimento emocional. Agora, dentro da tua área, ô Márcio, dentro da psicanálise, como é que a gente pode, vocês, profissionais, a psicanálise junto com vocês, esse mundo todo sobre a saúde mental, pode aí estar ajudando pessoas a se compreenderem, a lidarem com as suas dores emocionais, como que a gente faz com que uma pessoa quebre esse tabu de procurar ajuda emocional. Hoje, nós temos pessoas que não procuram porque têm vergonha de dizerem que estão se tratando emocionalmente, que estão tomando remédios fortes, tarja preta para lidar com algum tipo de situação. As pessoas têm medo e vergonha de procurar ajuda. Então, como é que a psicanálise pode ajudar essa demanda que a gente está tendo de pessoas para essa conscientização e para esse enfrentamento de dores emocionais? Infelizmente, nós temos uma cultura onde foi nos passados que, quando choramos, nós não podemos chorar. Temos que engolir o choro. Que nós não podemos falar da nossa vida para qualquer pessoa. Que nós precisamos ser fortes. Porque se a gente for forte, a gente vai suportar tudo. Nós não podemos demonstrar fraquezas. Isso é algo que foi enraizado dentro de nós. Porque os nossos avós, nossos pais, eles vieram de uma outra época e realmente onde eles precisavam ser muito fortes porque era tudo diferente. Só que a geração mudou e esses conflitos continuaram. E aí, quando você está triste, você pensa em contar para uma amiga. A mulher ainda compreende, ela abraça, cuidadosa. E o homem? O homem, se ele for falar que ele está triste com um amigo, ele vai ser zoado, ele vai ser esclachado, ele vai sofrer esse preconceito. Hoje, para você ter ideia, 80% da minha clínica é mulher. Eu tenho só 20% de homens. Por quê? Não posso falar o que eu sinto, eu não posso demonstrar meus sentimentos, eu não posso chorar. Falar em passar num psiquiatra, isso é... não tem como alcançar isso. Só que isso tudo mudou. Quando nós sofremos, nós deixamos de fazer coisas que gostamos, nós perdemos os prazeres, nós deixamos de relacionar, a vida vai ficando cinzenta e sem graça. Então, você vai criando algumas camadas e dentro do nosso organismo vai diminuindo algumas substâncias que são fundamentais para a nossa saúde. Então, você já não dorme bem, você não se alimenta bem, porque você quer buscar o prazer, você só comer doce e carboidrato. E aí, você vai começar a descompensar. Quando você procura um psiquiatra, esse psiquiatra ele vai te dar um remédio para ajustar esses níveis para que você fique melhor, não que você visse. Então, tem pessoas que chegam até mim e mesmo na terapia, conversando, ela acreditando no processo, isso já faz total diferença, porque ela vai se abrir. Ela precisa ter a coragem de se abrir e revelar o que está dentro dela. Quando ela vem para a clínica, ela não vai conversar com uma pessoa que não dá conta de ouvir. Porque nós somos no nosso dia tão difícil, nós vamos conversar com qualquer pessoa, as pessoas já estão preparadas para dar resposta, elas nos escutam. Então, o que as pessoas aí fora não dão conta, aqui dentro da clínica eu dou conta de qualquer assunto de sua parte. Então, essa liberdade, esse ambiente seguro, que eu procuro mostrar para essa pessoa que é importante, que é fundamental, que aqui ela pode ser quem ela é de fato, não precisa usar máscara, ela não precisa se preocupar com o que vai dizer, e isso vai ajudar ela. Se ela entra nesse processo muito preocupada com o que eu vou falar, com o que ele vai pensar de mim, ela está fazendo uma transferência, essa transferência negativa. Tem pessoas que elas amam, mas elas não sabem desenvolver o amor, e elas sofrem por isso. E elas acham que conversando, que saindo, que bebendo, que indo para a balada, elas vão dar conta, só que elas não percebem que esse vazio está aumentando, porque é relacional, é a nossa diferença, é a diferença de um para o outro. Então, quando vem para a clínica, o que a psicanálise oferece? Esse espaço de fala, total liberdade, você vai falar, essa pessoa vai falar, e através dessa fala, vamos pegar alguns conteúdos que são importantes, e através disso eu faço uma pergunta, uma colocação que ajuda ela a pensar. Eu não vou dar direção, eu não vou mostrar caminho, não é essa a função da psicanálise. A psicanálise é ajudar a pessoa a pensar, é como se fosse um espelho, ela fala, ela se ouve, ela se vê, e ela vai pensar, só que esse pensar, gasta energia, esse pensar, câncer. Você, se olhar para dentro de você, tem um peso muito grande, é um peso porque você vai ter que se confrontar, mas é libertador. Eu tenho, eu tenho, achei fantástico, eu tenho duas analisando, que no início, há dois anos atrás, ela falou assim para mim, Márcio, eu não aceito ter fibromialgia, eu não aceito tomar medicação, eu não aceito depressão. Hoje, ela conseguiu viajar para a Argentina, defender o doutorado dela, o mestrado dela, ela foi sozinha, ela ficou uma semana na Argentina, ela teve que se virar, e ela voltou plena. A outra falou, Márcio, ela estava numa depressão, porque tinha perdido, ela estava em luto, ela não viveu o luto, e ela falou, não aceito ficar desse jeito, ela estava com medo de voltar a trabalhar, e hoje, ela está trabalhando, hoje, ela sabe lidar com todos esses conflitos, com essas dores, então, o que que você cria? Habilidades, você vai falar, entendi, peraí, se eu estou desconfortável, é por causa disso, e ela começa a pensar, faz sentido, a pessoa falou, isso para mim, por que que me pegou tanto? Ah, porque minha mãe, em um momento, ela falou isso para mim, ou meu pai falou isso para mim. Infelizmente, é tão triste, porque tem pessoas que acreditam que, eu escutei na minha clínica, que assim, a mãe falava para ela, é melhor você viver assim, mesmo esse homem te maltratando, te judiando, mas fica com ele, você é respeitado. E hoje, essa pessoa, ela acha que ela não tem respeito, ela não tem merecimento, por causa dessa fama, mas é um trabalho que nós estamos tendo, eu sei que está doendo, não é, mas a psicanálise não é para trazer alívio, mas sim confronto, não é para fazer carinho, mas fazer, o que você acha disso? Abre os seus olhos, pensa por esse lado, se faz sentido, então é libertador, mas precisa ter esse querer, esse comprometimento, não é nem comigo, é o comprometimento com quem está procurando mesmo. Exatamente, é o querer, tudo começa quando você quer, quando você dá o primeiro passo, de se cuidar, de se entender, e aí entra o autoconhecimento, entra descobertas sobre você, que você não sabia, então, todo esse processo, ele é muito dolorido, você mexer nas suas feridas, feridas que vão sangrar, feridas que estão no subconsciente que você queria esquecer e não consegue, então, esse processo terapêutico, ele é muito árduo, você vai chorar, você vai querer desistir, o negócio é querer procurar ajuda, você tocou nesse ponto do consultório, né, porque duas pessoas e tal, existem aí, Márcio, padrões comuns, por exemplo, de sofrimento emocional, que você observa nos seus pacientes, e quando você observa, quando isso acontece, quais são as causas mais frequentes, isso poderia ser abordado, ou isso é algo muito pessoal para falar? não, dá sim, existe um padrão sim, tem, o padrão é, na minha clínica, no meu caso, eu posso colocar como 90%, 90% são relacionados aos pais, a criação, 90%, só tem um ou dois casos que fogem disso, mas a raiz está nessa relação com os pais, por causa de o deixar de ser filho é muito difícil, você deixar de seguir esses ideais que os pais acreditam, e você fazer esse corte é muito difícil, percebe-se, com isso, dá para fazer sim essas abordagens, só que o que é interessante e fascinante, é que cada ser humano, ele é um mundo à parte, ele funciona de uma maneira totalmente diferente, então, percebe-se sim na minha clínica que essa relação com os pais, gera muita dor, muito sofrimento, muita angústia, então, esse trabalhar é delicado. tudo começa na infância, repetindo, gente, tudo começa na infância, tudo acontece quando ainda é gerado, não tem jeito. Agora, Márcio, me diz uma coisa, existem aí técnicas, o modo de abordagem específica, por exemplo, dentro da psicanálise, que são, que ao seu ver, você vê, que são muito eficazes ali no tratamento de uma pessoa que lida com essas dores emocionais, com esse sofrimento emocional, ou a questão é muito mais ampla do que a gente imagina? Na psicanálise, nós não temos um método em si. Qual que é o principal, a principal ferramenta, o nosso principal manejo? É a fala. Quando o Freud instituiu, ele criou a psicanálise, foi através de um atendimento em que ele foi atender uma mulher, e essa mulher falou, fica quieto e deixa eu falar. E ela, sentada de lá, começou a falar, e ele ficou, é, até que interessante. E ele começou a escutar, e foi daí que se aderiu à livre associação, que é essa fala. Então, você só vê, a nossa diferença dos psicólogos é essa, a psicologia, ela tem métodos, ela tem ferramentas, para que possam trabalhar áreas específicas, porque tem pensadores, e tem outras linhas. A psicanálise, não. A psicanálise, você traz o conteúdo, você vem, senta e começa a falar o que está na sua mente. O que que é interessante? É falar aquilo que você não quer falar. E aí, você vai simplesmente falando, e aí vai fluindo essa sessão. A pessoa vai falando, e aí ela vai elaborando, porque ela fala, ela escuta, e quando ela escuta, ela vai falar, entendi, eu acho que isso, esse medo que eu tenho, está relacionado, e ela começa a lembrar. Ah, na minha infância, você teve um momento que eu passei por tal coisa, eu acho que esse medo, e aí é onde entra. E aí nós vamos buscando esse conteúdo lá na raiz dele. Então, nós vamos, não é que nós vamos olhar assim, ah, você é ansioso, você tem um grau de obsessão, não. Nós vamos conversando e nós vamos descobrir a raiz, na raiz, lá na sua base, e vir mostrando olha só, você está vendo isso? E aí a pessoa vai conseguindo desmitificar, então ela vai se separando, ela consegue ter essa noção, essa separação, essa segurança, e vai fazendo com que esse processo terapêutico funcione muito bem. Como eu falei, essa análise comportamental que eu faço, é um serviço à parte, é outra coisa. Não é a psicanálise, é outra coisa. Então, ela vai responder as perguntas, eu vou emitir um relatório comportamental dela, e dentro desse relatório, vai mostrar os pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, quais são os seus medos, como você funciona na empresa, então, esse é um outro processo. Mas a psicanálise em si, nós vamos trabalhar essa base, que é a estrutura, é aquele piso, que vai te ter, é o alicerce que vai te deixar você mais forte, para lidar com as questões que vão surgir, que como eu falei no começo, todos vão sofrer, porque é o sofrimento que nos torna mais forte, nos prepara para lidar com as coisas, com as situações difíceis. Se tirar todo o sofrimento de uma pessoa, o que sobra dela? Então, é isso que nós vamos fortalecer. Bom, eu estou aqui no Instagram do nosso profissional psicanalista underline Márcio Alexandre, esse é o arroba dele, tá? Ô, Márcio, você consegue botar nos comentários do seu Instagram? Consejo. Gente, já segue lá o Márcio, a rede social dele está repleta de vídeo, de postagens sobre saúde mental, o que há por trás da angústia, culpa e muitos pensamentos, pensamentos que não damos conta, nós não mandamos nos nossos pensamentos, pense nisso. Essa é uma das postagens que ele tem, nunca aceite conselhos ou críticas de quem não fez o que você está tentando fazer, e nem de quem não quer que você faça. Adorei isso. Quem pensa que sai caro lutar pela liberdade, nunca parou para avaliar o custo de continuar na prisão. E aí vocês vão assistir vários vídeos dele, ele interagindo inclusive com os seguidores, várias postagens sobre angústia, sobre a psicanálise, solidão, ele tem um material amplo e denso dentro da rede social, então já segue ele lá, arroba psicanalista underline Márcio Alexandre, tá? Que aí ele pode também interagir com vocês, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, se alguém está precisando de ajuda, conversa com o Márcio, vê no que ele pode te ajudar, marca uma consulta, dê o primeiro passo. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. As duas coisas têm que estar equilibradas, você não é 100% físico e você não é 100% mental. Quando você equilibra essas duas coisas, você se torna 100%. Então procure ajuda. Tá com depressão, tá com ansiedade, tá sentindo um incômodo que você não sabe o que quer ou que você sabe, tem vergonha de pedir ajuda. O Márcio tá aí, é mais um dos profissionais que estão à frente dessa batalha quando se trata de saúde mental, tá? Márcio, querido, você quer acrescentar mais alguma coisa pra gente? Olha, foi muito bom participar contigo e o que que eu gosto de pensar e queria deixar aqui pra que todos estamos ouvindo e que vamos ouvir posteriormente, né? Tenha coragem, você não precisa passar por isso sozinho. Eu sei que hoje está difícil confiar nas pessoas, mas tem muitas pessoas capacitadas, tem muitas pessoas boas. Procure algum tipo de terapia, qual Márcio? A que funciona pra você. Pode tomar psicólogo, terapia, pode ter psicanálise, faça o que funcionar pra você, isso é o mais importante, dá esse passo. Depois que você começar, você começar a se entender, você vai ver que é tão gostoso, é libertador, é fascinante, você vai se sentir mais seguro, mais segura, mais forte. As dores, elas vão existir, vão? Sofrimento vai fazer parte da sua vida e da minha? Vão. Só que você vai suportar melhor tudo isso. E com isso, o que que é o principal? entender que o outro é o outro, a opinião do outro diz sobre ele, não diz sobre você. Então, quando o outro dá uma opinião sobre a sua vida, quer te criticar, ele está falando dele. Preste atenção nas palavras, ele está falando dele, não é de você. Só que você acha que é de você pela sensibilidade, pela dor, pela angústia, e aí nós levamos para o pessoal, mas não é pessoal. Você pode estar perdendo de ter pessoas tão maravilhosas e fantásticas do seu lado, porque elas não concordam com você. A ideia não é concordar com você. A ideia é você ser diferente, você ter a sua opinião, o outro ter a opinião dele, e nós vamos conversar com uma doze, tá tudo certo, é você falar, eu não quero isso, eu não gosto disso, tá tudo bem, você não é obrigado a fazer, mas pra isso, a terapia vai ajudar, se eu te garanto, a fortalecer esse ego, que às vezes pode dar a dependência emocional. Exatamente, a Cleia tá falando aqui, faço terapia com Márcio, tem me ajudado muito, tenho superado muitas coisas, mas preciso me libertar de várias coisas ainda, é um processo, você não vai conseguir se libertar de uma hora pra outra, é um processo, se a gente pudesse tomar um remédio, uma pilulazinha, alguma coisa, mas não é assim, a gente vai gradativamente nos libertando, e profissionais como o Márcio estão aí pra nos ajudar, pra nos auxiliar nessa batalha, que é de libertar, exatamente, de curar, né, desse autocuidado. muito bem, Márcio, quero muito te agradecer pelo tempo, pelo bate-papo incrível, conhecer você um pouco mais, o seu trabalho, agradecer sua esposa que esteve aí, o pessoal que acompanhou a entrevista, que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora, que vai assistir depois, dizer que eu vou marcar o Márcio aqui na entrevista como colaborador, vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, entre outras. Querido, só te agradecer, e volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Muito obrigado mesmo, todo o carinho aí, por ter recebido. muito bem, gente, hoje tem bate-papo até umas dez e meia, com autores nacionais, com psicólogos, hoje o dia vai ser bem cheio para todo mundo que acompanhar. Um beijo, Márcio, obrigada, querido. Tchau, tchau, prazer. Tchau, tchau.